Fala aí, galerinha do canal Que Show. Tá aqui, fala o Brandes, pra mais um vídeo. Mano, o Anão foi buscar uma bolacha pra gente. Muito bom. Tá bem legal, né? Como vocês viram, galera, eu tô trazendo uma série de vídeos com o Anão. A gente tá trazendo, tipo, seis vídeos onde a gente tá gravando. Você vai fechar duas semanas do canal, sim, duas semanas no canal. E é por isso que eu tava tendo vídeo só eu com ele. E como o Anão não tem canal, não tem como trazer ele com eu, eu com ele, entendeu? Meio mesmo. Então, galera, a gente vai jogar Glow Hockey. Muito massa. Acompanhe aí. Fica até o fim do vídeo, hein? Então, galera. Então, galera, Glow Hockey aqui, câmera aqui, a gente aqui. E vamos lá. Gol contra pro Brandes não chorar. Mais um gol contra. Gol contra. Galera, a gente vai jogar, tipo, a partida aqui. E quando acabar a pontuação de gol aqui, a pontuação... Oh, quase... Aêêêê! Ele tava me bugando, galera. Ele tava bugando, galera, esse hack aqui, ó. Ai, gol contra não. Três ou três. Galera, quando acabar a pontuação aqui, eu tava falando, mas... Foda-se. Quando acabar a pontuação aqui, limite do jogo, aí acabou a partida, né? Acabou a partida, porque tem que ser um gameplay rápido. Rápido, gameplay, gameplay rápido. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Meu carinha bugou aqui, ó. Ah, meu carinha bugou. Tá aqui, ó, galera. Vamos lá, vamos lá. Ah, olha isso. Ah, ah, vai, 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 vai. Vai, tio. Ei, ai, ai. Vamos ganhar, hein. Vamos ganhar. Por pouco, galera, eu não ganhei. Foi um gameplay mais rápido, né, galera? Porque foi meio chato, mas... Ah, era muito legal. Foi isso. Mais umbidos. Ah, mais umbidos. Vamos tirar um selfie. Vamos tirar um selfie. Vamos, 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 vamos. E aí, é... Galera, pegamos vocês de novo. É bom pegar vocês, ó. Vamos pegar vocês, ó. Peguei aqui. Nossa, essa bundinha zoeira, galera. Bom, galera, foi um gameplay rapidamente, rápido, de menos de dois minutos, cara. Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Mas não tem problema, cara. Não tem problema. O que vale aí, tem essa dúvida. É. Vocês se divertirem. Vou agradar vocês. Tô masturbando com o danão aqui. Tirando minha bunda, abrindo sua safadinha. Então, galera, se você gostou, não esquece do dedão, como eu falei. Estupre o dedão. Igual o nome do anão do jogo do box. Estupre. E se você gostou do canal, dos vídeos, do conteúdo, do que a gente faz. Não esquece. Não esquece de se inscrever no canal, né? Então, falou, galera. Um beijo, um queijo, tchau.